Eu estava numa praça com a minha esposa e uma protestante mandou eu aceitar Jesus. E eu dei uma resposta para ela muito interessante. Eu quero contar essa história para você. Vou trazer aqui uma história em defesa da fé católica, para você católico refletir e te ajudar a responder os protestantes no seu dia a dia, principalmente isso, que chegam dizendo para você que você tem que aceitar Jesus. É isso aí, gente. Eu estava na praça do Ferreira com a minha esposa sentada um pouco, depois de ter dado uma volta em umas lojas, comprando roupas para a gente na época. E a gente resolveu sentar na praça e dar aquela descansada, tomar aquela água, para poder recuperar as energias e ir para as lojas novamente, que a gente ainda não tinha achado o vestido que minha esposa estava atrás. Isso era numa época de fim de ano, a praça muito movimentada, até que a gente estava lá descansando. E vou dizer uma coisa para vocês. Lá vem uma protestante entregando para o fleito para as pessoas que estavam sentadas no banco. E aí ela foi entregando para uma pessoa, para outra, para outra. Cada pessoa que ela entregava, ela dizia assim, aceite Jesus porque Jesus está voltando. E eu olhei para a Patrícia, minha esposa, e disse para ela, Patrícia, eu quero muito que essa mulher chegue até mim, pois eu preciso evangelizá-la. Já que ela está dizendo para as pessoas aceitarem Jesus, eu tenho umas perguntas para fazer para ela. Patrícia, eita, Daniela, você já vai começar, né? Eu peguei, então, querido, esperei ela chegar. Quando chegou na minha vez, ela puxou o panfleto na minha direção, olhou nos meus olhos e disse, aceite Jesus, pois Jesus está voltando. Eu disse, querida, por gentileza, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Você quer saber qual foi a pergunta que eu fiz para ela? Eu vou te contar, mas espera aí um pouquinho para eu te falar uma coisa muito importante. Eu tenho um trabalho de distribuir cestas básicas a famílias carentes. E eu só consigo fazer isso se pessoas me ajudarem. A gente gasta dinheiro com as cestas básicas, com o combustível do carro, inclusive, gente, o carro da minha missão está quebrado. E eu preciso da ajuda de vocês com apenas um real. Não precisa mais do que isso. Se cada um de vocês fizer um pix de um real, certo? Lógico que se você for tocado a fazer um pouco mais, pensando em fazer por dez pessoas ou mais, certo? Você vai ajudar muito. E cada nome que entra no aplicativo do banco, eu intercedo de madrugada com meus joelhos dobrados pelos benfeitores da minha missão. Esses dias a gente sofreu muito porque todo mundo estava fazendo doações para o Rio Grande do Sul devido às tragédias que aconteceram lá das enchentes. E a nossa missão recebeu pouquíssimas doações. Ajuda a gente. Em nome de Jesus vai ficar aqui o Pix para você contribuir com apenas um real ou mais se você se sentir tocado. Muito obrigado. Vamos então para a história. Então quando ela me entregou o panfleto, eu disse assim para ela, ô irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. É aceitar Jesus, mas qual Jesus eu devo aceitar? Me responda. Daí ela olhou para mim e disse assim, o Jesus da palavra? O Jesus que está na Bíblia? Eu disse, mas só que tem uma coisa que me incomoda. Você pode me ajudar a entender? E ela disse, posso? O que é? Eu disse, você é evangélica? Ela disse, sim, eu sou evangélica. Eu disse, ah, então você não se considera católica apostólica romana. Você se considera evangélica. Aí ela, católica? Deus me defenda. Não, eu aceitei Jesus. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Eu sou evangélica. Eu disse, hum, está certo. Todos vocês evangélicos usam a Bíblia? Irmã, ela disse, sim, lógico, a Bíblia é a nossa única regra de fé. E eu olhei para ela e disse assim, tá, se todos vocês usam a mesma Bíblia e vocês todos dizem que nós temos que aceitar Jesus, nós temos que aceitar Jesus, mas vocês não acreditam no mesmo Jesus. E agora, qual Jesus eu devo acreditar? No da sua igreja ou naquela outra igreja que tem aqui perto? Ou naquela outra que diz que Jesus não aprova que se trabalha em dia de sábado? Ou naquela outra que Jesus aprova oração em línguas? Ou naquela outra que já diz que oração em línguas não existe? Ou naquela que as mulheres têm que usar o véu? Ou naquela outra que diz que não, não precisam usar o véu? Em qual Jesus eu devo acreditar? Ela olhou para mim e disse, olha, você deve acreditar no Jesus que está na Bíblia. Eu disse, olha, mas vocês dizem que acreditam no Jesus que está na Bíblia, mas vocês têm tantas e tantas divisões. São várias as igrejas que vocês têm e pregam doutrinas diferentes umas das outras. Agora, o Jesus que eu conheço na Sagrada Escritura, ele é um Jesus que tem uma única igreja, porque 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, vai dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo. Não pode uma cabeça ter vários corpos, porque isso seria uma monstruosidade. Sendo assim, só existe uma única igreja, irmã. Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz na minha e na sua Bíblia. Ora, Romanos 12, 5 diz que embora muitos formamos um só em Cristo, será que o povo evangélico forma um só em Cristo? Dessa maneira, tendo tantas igrejas separadas umas das outras, pastores diferentes que não possuem a mesma autoridade referente ao povo? Pastores que não estão inclusos em um mesmo magistério? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, e ela já em choque, porque ela pegou um católico que sabe argumentar. E eu pedi para ela abrir a Bíblia dela em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10, aonde diz assim, veja só como aqui é direto, certo? Diz assim, Será que esse versículo, irmã, dá para se aplicar a vocês, evangélicos, que dizem seguir tanto a Bíblia, com tantas divisões, com tantas interpretações diferentes? Já imaginou se você coloca um adventista, se você coloca um pentecostal, se você coloca um adepto da teologia da prosperidade, e se você coloca um batista tradicional e um testemunho de Jeová para ler a Bíblia dentro de um quarto? Pense numa baita confusão. Já nós, católicos, não passamos por isso, porque todos os católicos acreditam iguais. Existe uma coisa, de forma muito rica, exposta para o mundo todo, é que o católico reza um único credo, coisa que vocês, que se dizem evangélicos, não vivem. Vocês dizem que vivem aquilo que está escrito, mas não parece. Pois lá em Efésios 4, 5, vai dizer que só existe uma só fé. E Tito 2, 1 vai dizer que o nosso ensinamento seja conforme a doutrina. Então existe uma única fé e existe uma única doutrina. Isso não existe no protestantismo, pois todos os dias se abrem novas e novas igrejas, com novas e novas interpretações. Aquela mulher ficou, gente, totalmente sem argumento. Olhou para mim e disse, Você está sendo ousado pelo demônio. Eu olhei para ele e disse, não, não. É você que agora teve a oportunidade, providência divina, de pegar um católico. E não é católico não, tá? Eu sou ex-protestante. Se você quiser conhecer o meu trabalho, é só você colocar nas redes sociais e abrir o seu coração para a verdade. Aquela mulher ficou sem argumento. E as pessoas que estavam ao redor, gente, ficaram abismadas com todos os argumentos que eu dei. E a conversa não foi só essa. Mas nos próximos vídeos eu vou mostrando mais ainda histórias em defesa da fé católica. Então, meus irmãos, ajuda a nossa missão. Mais uma vez eu peço, reforçando aqui, se você puder dar aquela ajudinha. Eu vou interceder por cada um de vocês. E no final agora do vídeo vai ter um pequeno informativo sobre um curso para pregadores católicos e um material que é bastante acessível em respostas aos ataques protestantes. Muito obrigado a todos e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. E até a próxima.